Olá, tudo bem? Eu sou Ludmila Rocha e esse é o Poder 360 Entrevista. Estamos aqui com o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. O deputado é o segundo mais novo da casa, tem 23 anos e foi o quarto mais votado do estado de São Paulo. Ficou conhecido pelo movimento Brasil Livre, o MBL, que atuou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Obrigada pela presença, deputado. Muito obrigado pelo convite. Queria começar pedindo para o senhor se apresentar um pouco, contar um pouquinho como foi essa infância, adolescência e como que o senhor entrou na política para quem está assistindo e ainda não conhece. Tá, jóia. Bom, eu nasci em Salto, interior de São Paulo, uma cidade ali de seus cento e poucos mil habitantes. Fui criado em Dayatuba antes de fazer um ano de idade, que é uma cidade logo do lado, com 200 mil habitantes. Até os 14 anos de idade eu morei em Dayatuba. Com 14 anos eu quis, o meu sonho na época era ser programador, designer de jogos mais especificamente. E aí eu prestei o vestibulinho no colégio técnico da Unicamp para fazer processamento de dados, né? O técnico de processamento de dados junto com o ensino médio. Passei, fui morar sozinho em Nimeira nessa época, com 14 anos. Dos 14 aos 17 eu fiz esse curso e no finalzinho do curso, que era integrado, né? O técnico com o médio, numa aula de história, meu professor começou um debate sobre o Bolsa Família, falando, na época era 2013, o professor falava que o crescimento do país, a ascensão da nova classe média, era a responsabilidade do programa. E eu achei interessante, falei, pô, esse programa foi bom dessa maneira, tá fazendo o país crescer, como é que foi estruturado, quais são os números, como é que foi implementado, como é que ele funciona, o que a gente faz para ampliar. E aí eu comecei, nunca tinha me interessado por política, minha casa sempre foi uma casa normal, um pai e uma mãe que, como toda casa normal, esqueciam em quem votava na última eleição, né? Então ninguém que tivesse interesse especial por política, nenhum parente político, nem nada do tipo. E aí eu me interessei por esse programa e fui pesquisar na internet despretensiosamente e acabei encontrando uns artigos falando sobre o cenário do mundo, a China fazendo importação de commodities, o Brasil como país agroexportador ganhando muito nesse cenário, todo o período que a gente passou pelo fortalecimento da moeda ali na época do plano real, o tripé macroeconômico, etc. Vi isso superficialmente e decidi fazer um vídeo sobre, para contribuir com o debate, lá para o meu professor, para os meus amigos, na sala do ensino médio. Só que esse vídeo acabou viralizando, né? E as pessoas começaram a pedir para eu falar sobre outros assuntos, falar sobre outros temas, eu não sabia falar sobre absolutamente nada e tomei gosto pela coisa e comecei a gravar mais e falar mais sobre o assunto e passei a conhecer essas pessoas que me acompanhavam online pessoalmente e ser convidado para palestras, para seminários e fóruns de escola austríaca de economia, de escola de Chicago, de economia, de administração e formando essa rede de amigos, digamos assim, no início a gente se deparou com, não com um problema, mas uma questão do movimento liberal que era que o movimento era muito chato, era muito técnico, era muito numérico, né? Ninguém se mata na rua por uma discussão sobre o impacto da taxa de juros na inflação, né? Aliás, as pessoas muitas vezes não sabem nem o que é taxa de juros, nem o que é inflação. Então, era um negócio muito técnico, muito numérico e a gente percebia que quando a gente levava os nossos amigos para ouvir essas palestras, a parte que eles mais gostavam, geralmente eram seminários de dois dias, era a noite do primeiro dia que a gente ia beber, né? Ou seja, a gente percebia que tinha uma coisa fundamentalmente errada nisso e a nossa questão central passou a ser como a gente faz com que o liberalismo seja tão legal quanto beber chope? E daí surgiu o Movimento Brasil Livre. Em que momento isso virou uma candidatura aí para o Congresso? E como foi também a escolha de partido, né? Eu ser afiliado ao Democratas, que é um partido conhecido por compor o Centrão. E aí eu queria saber como foi esse processo de escolha. Boa. O MBL, ele começou se desenvolvendo com esse objetivo inicial de espalhar as ideias liberais e fazer com que elas não só fossem simples o suficiente para serem entendidas, mas que as pessoas sentissem que vale a pena sacrificar um pedaço da vida delas, em nome daquilo, né? Do liberalismo. E disso avançou para o outro pilar do MBL, que é a militância, né? Que é efetivamente ir em Câmara Municipal, protestar contra o aumento do salário, aumento de cargo comissionado, de secretaria, contra a regulamentação de aplicativo de transporte, ou coisas do tipo, ou proibição do comércio de qualquer natureza. E esse pilar de militância surgiu no contexto do pós-eleição da Dilma, né? Que no primeiro, já no primeiro dia, eu me lembro, no primeiro dia de 2015, teve um artigo do doutor Ives Gandra para a Folha de São Paulo, né? No Tendências e Debates, explicando sobre uma possível tese de base jurídica para o impeachment da presidente. E essa foi uma tese que me interessou bastante, particularmente eu passei para os outros membros do movimento, que era a de que, primeiro, havia uma discussão, né? Se ela poderia ser processada por algo anterior ao segundo mandato, né? Se o segundo mandato é uma continuidade do primeiro ou não. E se ela poderia ser responsabilizada, ainda que não tivesse dolo, ainda que ela não tivesse a intenção de causar prejuízo a Petrobras na compra da refinaria de Passadena, em que ela é presidente do Conselho de Administração e presidente da República. Ou não, né? Se simplesmente por ter deixado passar e por ter assinado, como ela mesma disse, sem ler, ela poderia sofrer o processo de impeachment em relação a isso. A gente comprou a tese, marcamos manifestações, e isso gerou o pilar da militância e fortaleceu o pilar da militância. E a gente sempre foi muito crítico dos governos petistas, não pelo petismo em si, né? Ah, porque nós não gostamos do vermelho, ou porque nós não gostamos do PT. Mas porque nós temos a nossa ideia, isso, tudo que o PT representa, praticamente tudo, vai frontalmente contra os ideais que a gente defende de democracia, de livre mercado, de liberdade de expressão, de, enfim, deixar tanto a vida individual das pessoas desregulamentada como o mercado, né? O que a gente vê é uma ação do Partido dos Trabalhadores, ideologicamente contrária a isso, no sentido de controlar cada vez mais tanto o mercado quanto a sociedade por meio de regulamentação de veículos de imprensa e de relações individuais. Feito esses protestos, a gente teve o resultado do impeachment, que é conhecido de todos, e a gente se sentiu na responsabilidade de, pra demonstrar que não era simplesmente crítica, mas que a gente tinha, assim, uma proposição, e que foi justamente com base nessas propostas que a gente começou a MBL, e não com reação a qualquer tipo de coisa, e não começando com crítica, a gente decidiu lançar a candidatura, a gente começou a disputar eleições de 2016, com a mais emblemática eleição, a primeira grande eleição do movimento, que foi a do Fernando Holliday pra vereança em São Paulo, ele é vereador até hoje lá na capital, o vereador mais jovem da história, e justamente pra demonstrar que a gente não estava criticando por criticar, mas a gente tinha um plano, a gente tem algo a oferecer, e a gente tem um modo de ver o mundo diferente, e a gente quer mostrar, olha, a gente criticou, mas agora que a gente tem a oportunidade de ter propostas, de levar essas propostas à frente, é isso que a gente defende. E a parte da seleção dos partidos, que é uma coisa que acontece na MBL até hoje, basicamente todo partido que dá liberdade pra que a gente defenda, tudo que a gente já defende no movimento, e que a gente possa criticar, e possa muitas vezes fazer até enfrentamentos ideológicos com as lideranças dos próprios partidos, e votar contra as indicações desses próprios partidos, essas são as duas condições sine qua non que a gente tem pra entrar nesses partidos políticos, ou seja, tem independência completa pra votar contra o partido, e também tem independência completa pra defender o que a gente sempre defendeu, coisa que eu pessoalmente encontrei no Democratas, mas tem outros membros da MBL que em contato de outros partidos. Certo. E a gente vê circulando algumas notícias que o MBL pretende se tornar um partido. Nesse caso, o senhor deixaria o DEM pra se filiar ao MBL? Caso o MBL se torne um partido político, sim, mas isso não é algo que a gente tem numa perspectiva a curto prazo. Certo. O senhor cogitou a se candidatar à presidência da Câmara e também tornou o público o desejo por relatar a reforma da Previdência na CCJ, que acabou não acontecendo. O senhor avalia que há alguma resistência a esse tipo de iniciativa por ser o seu primeiro mandato ou por conta de ser um deputado jovem? Eu acho que é muito em razão de ser primeiro mandato, né? Isso conta. E não critico também aqueles que levam isso como critério, porque efetivamente a experiência em qualquer profissão é um critério a ser levado em consideração. Eu não acredito que necessariamente estar no primeiro mandato significa despreparo ou necessariamente ser jovem significa despreparo, como alguns parlamentares querem fazer parecer, mas sem dúvida é um obstáculo para você obter esse tipo de espaço tão relevante como a relatoria do projeto que hoje toma a principal pauta do país ou a presidência da Câmara dos Deputados. Certo. E falando um pouquinho da reforma da Previdência, é conhecido que o senhor é um forte defensor, né? Desse projeto. O presidente Rodrigo Maia já afirmou que as alterações tanto no BPC quanto no Rural devem cair agora na Comissão Especial. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre esses trechos especificamente e se o senhor vai propor outras mudanças ao projeto que foi apresentado pelo governo. Começando pelo final, uma mudança que já foi acordada da Frente Parlamentar que eu presido, que é do Livre Mercado, que nós vamos apresentar em conjunto, inclusive foi uma ideia, uma iniciativa do deputado Jerônimo Gógen do Rio Grande do Sul, é fazer com que seja compulsória a adesão dos parlamentares que já têm mandato ou que tiveram mandato anteriormente ao regime do INSS. Ou seja, os parlamentares que já contribuíram, mas ainda não atingiram o requisito para obter o direito, ou seja, o direito não faz parte do patrimônio desse deputado, ele não tem direito adquirido ainda, ele é obrigado a ir para o regime geral, ele é obrigado a ir para o regime comum da iniciativa privada como qualquer outro cidadão. isso porque no texto que o governo enviou só é obrigatória a adesão no regime geral para os novos parlamentares, ou seja, quem vencer a eleição a partir de 2022. A gente quer que isso seja obrigatório para essa legislatura e para os anteriores que mesmo que estejam aí no seu terceiro ou quarto mandato ainda não tenham atingido os requisitos para se aposentar pelo regime especial. Acho que é importante, por mais que do ponto de vista fiscal, e isso para deixar bastante claro que não é demagogia, que do ponto de vista fiscal não tenha um impacto muito grande, não seja muito relevante, até pelo número de parlamentares comparado com o número de servidores públicos ou de militares ou com o número de trabalhadores da iniciativa privada é mínimo, o impacto fiscal é mínimo e não vai resolver o problema da Previdência e não vai resolver o problema fiscal do país. Mas é importante do ponto de vista simbólico, para a gente mostrar que está começando da parte de cima, está começando daqueles próprios que estão propondo a reforma, estão se obrigando a estar completamente dentro da reforma. Esse é um ponto. Em relação à minha opinião sobre o BPC, a aposentadoria rural, eu acho que as modificações propostas pelo governo são boas, é ruim que elas vão cair, mas como o próprio presidente da República costuma dizer, na reforma boa que é a reforma que passa. Do ponto de vista fiscal, manter o atual sistema do BPC e da aposentadoria rural não tem grandes impactos, mas ainda assim eu defenderia que as modificações propostas pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, pelo secretário Rogério Marinho fossem mantidas pelas seguintes razões. Primeiro, porque na aposentadoria rural a gente tem um problema muito grande de fraude. A contribuição que é proposta pelo governo, que é de R$50,00 por mês, é uma contribuição simbólica, é simplesmente uma contribuição para separar aquilo que é fraude, aquilo que é simplesmente o trabalhador agindo em colúdio com o sindicato ou sequestrado por esse sindicato para que ele dê o atestado, para que ele tenha essa comprovação falsa, fabricada, de que ele foi um trabalhador do campo quando não foi, e hoje a gente tem uma diferença de, se não me engano, R$2,00 milhões e meio de trabalhadores a mais que estão na idade para se aposentar, que estão vivendo, que estão recebendo, aliás, a aposentadoria rural em relação àqueles que estão na idade para se aposentar e vivem no campo. Ou seja, você tem um número de fraudes muito expressivo que precisa ser combatido de alguma maneira que mostra que os atuais mecanismos de fiscalização e controle da Previdência não estão funcionando, especificamente em relação à aposentadoria rural. Então, para combater fraude, não é nenhuma questão de cortar benefício, aumentar benefício, diminuir benefício ou aumentar os critérios de idade mínima ou qualquer coisa do tipo. É simplesmente separar o cara que realmente é trabalhador rural, que tem como comprovar isso com muita facilidade, e aquele que não é, que simplesmente está fraudando documentos para receber indevidamente essa aposentadoria. Esse é o ponto pelo qual se favorava as mudanças na aposentadoria rural. Em relação ao BPC, muito se fala aí sobre desvincular o salário mínimo e passar a receber R$400,00. Na verdade, não existe nenhum tipo de diminuição do benefício. O que acontece é que hoje o trabalhador que em regra o trabalhador mais pobre hoje não consegue se aposentar por tempo de contribuição porque ele não teve, não foi contratado formalmente e não contribuiu o tempo necessário para se aposentar por tempo de serviço. Tanto que você vê que os estados que se aposentam mais cedo são os mais ricos do Sul e do Sudeste e quem paga essa conta proporcionalmente são os do Norte e do Nordeste. E justamente os deputados do Norte e do Nordeste que dizem defender o combate às diferenças regionais são aqueles que defendem o modelo atual que fomentam essas diferenças. O que acontece na mudança proposta pelo governo? Hoje, o cara que não recebe absolutamente nada que tem 60 anos de idade dos 61, 62, 63, 64 até os 65 sem receber absolutamente nada receberia 400 reais antecipadamente até que ajustando de maneira fásica como o texto da Previdência coloca e foi mantido pela Comissão de Constituição e Justiça fosse ajustado até os 70 anos para ser um salário mínimo. ou seja, não haveria diminuição de benefício nenhum pelo contrário haveria antecipação do benefício e eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer pessoa hoje tem 60 anos de idade e que está numa condição de necessidade social a ponto de precisar do IPC se ela preferiria receber antecipadamente 400 reais aos 60 ou se ela prefere esperar 5 anos sem receber absolutamente nada para receber um salário mínimo ela com certeza prefere receber hoje. Mas tem algum ponto do projeto que o senhor considera crítico ou que deve sofrer mudanças na sua avaliação? Que eu considero crítico e que não deve sofrer mudanças ou que eu considero crítico e que deve sofrer mudanças? Olha, acho que tem um ponto que o ponto da idade mínima acho que necessariamente a que foi proposta pelo governo muito dificilmente sobrevive na Comissão Especial e é a que garantiria uma economia de pelo menos 900 bilhões de reais. Eu já tive mais pessimista em relação à reforma eu já tive uma perspectiva inclusive quando senti entrevista para a Folha de São Paulo falando que eu não acreditava que a reforma sequer seria pautada. Hoje eu acredito que vai ser pautada mas com uma economia muito menor do que aquela prevista pelo governo. Você tem lá 1 trilhão cento e poucos bilhões previstos inicialmente pelo Ministério da Economia e isso já cai necessariamente tirando a aposentadoria rural e o BPC para cerca de 900 bilhões com ajustes ali em relação à aposentadoria de professores de policiais e modificações no tempo de contribuição na idade mínima e a criação de uma fase de transição para os servidores públicos eu acho que isso cai ali para 300, 400 bilhões de reais que é mexer no âmago do projeto que é justamente a idade mínima e o tempo de contribuição. A partir do momento que você diminui esses requisitos você aumenta a base da pirâmide que faz com que o déficit aumente e a economia diminua e você inviabilize o sistema de capitalização. Eu pessoalmente defendo o sistema de capitalização mas como a gente sabe para fazer a transição de um sistema para o outro para subitamente a gente deixar de arrecadar no sistema de repartição geracional a gente precisa ter uma margem orçamentária que é defendida pelo ministro Paulo Guedes de pelo menos um trilhão para fazer a transição para a capitalização. Não acredito que vai ser possível e portanto não acredito que a gente vai ter o regime de capitalização. E durante a tramitação especificamente durante a votação da CCJ o líder do DEM criticou a fala da deputada Joyce Hasselman que estaria atrapalhando a votação e o senhor mesmo já teve alguns embates públicos com a deputada eu queria a sua avaliação da atuação dela como líder do governo e o que o senhor espera se deve haver alguma mudança de postura na comissão especial. Na verdade não foi o líder do DEM o líder do DEM é o deputado Elmar foi o coordenador da CCJ do Democratas que é o deputado Arthur Maia que foi relator da reforma previdenciária anterior do secretário Marcelo Caetano eu concordo integralmente com a fala do deputado Arthur Maia eu acho que não faz o menor sentido o governo tanto na figura da deputada Joyce Hasselman como na figura de outros parlamentares do PSL obstruir a própria votação usando o tempo de fala o governo interessa votar a reforma não interessa o holofote não interessa aparecer para quem interessa aparecer bater bumbo fazer barulho fazer com que a sessão se prolongue para não votar é a oposição e justamente a oposição quando qualquer pessoa do governo pega o microfone para falar durante uma votação aplaude porque sabe que aquilo atrapalha a votação do próprio governo é um nível de amadorismo muito grande mesmo para quem está no primeiro mandato quem quer votar é o governo quem quer falar é a oposição isso é uma dinâmica que fica clara já na primeira semana que você participa de qualquer comissão ou do plenário da Câmara dos Deputados a partir do momento que o próprio governo escolhe obstruir a votação quando nenhum partido da base utilizou o tempo de liderança justamente para acelerar o processo de votação ele está se sabotando na medida em que ele está atrasando a própria votação atrasando a votação quando começa a ordem do dia quando o presidente da Câmara começa a pautar as votações em plenário você encerrar a CCJ encerrou a CCJ você abre no outro dia para começar do zero para levantar todas as questões de ordem de novo ler o relatório de novo obstruir a sessão de novo todo mundo usar o tempo de liderança de novo e todo mundo fazer as orientações de bancada de novo e apresentar os requerimentos de obstrução de novo ou seja o governo utilizar o tempo de liderança para se prolongar para que fim que seja para falar a favor contra ou para falar sobre o município A município B PSL, PT o Lula, o Bolsonaro não interessa qual que é o tema qual que é o mérito da fala mas o fato de utilizar o tempo de fala do governo durante uma votação obstruir a própria votação desanima a base prejudica a votação e faz com que o próprio governo sabote a própria atuação A deputada Bia Kicis falou em entrevista aqui para o Poder 360 que isso seria uma questão de falta de experiência o senhor acha que é isso ou que tem outros fatores que estão atrapalhando ao partido do presidente a trabalhar esse tipo de pauta? Eu acho que já tem tempo suficiente para você saber que o tempo de liderança do governo é um instrumento de obstrução e que você não deve utilizar esse tempo contra si mesmo não sei por que razão ainda certas lideranças do governo insistem em utilizar esse tempo e obstruir as próprias votações que deveriam ser de interesse do governo mas eu acho que isso já extrapola a falta de experiência Certo Falando um pouquinho das pautas de costume foi desarquivada no Senado um projeto que é conhecido como a PEC da Vida que trata das mudanças na legislação existente em relação ao aborto Qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu não conheço especificamente essa legislação para opinar com detalhes Eu pessoalmente tenho uma posição contrária ao aborto bastante clara que já venho defendendo há algum tempo principalmente se esse debate se der no Supremo Tribunal Federal que é algo que nos últimos tempos tem acendido a discussão Eu acredito que independentemente de você ser favorável ou contra o aborto você tem que ser contra a tomada de decisão no Supremo Tribunal Federal porque o Congresso Nacional é o ambiente adequado para você ter esse tipo de discussão da mesma maneira a criminalização da homofobia acho que o que é crime e o que não é crime tem que passar pelo Congresso Nacional e a partir do momento que quem julga o crime decide quem é crime você tem um completo retrocesso no Estado Democrático de Direito e no Direito Penal que é o ramo mais gravoso do Direito que é quando o Estado dá a sua expressão máxima de poder que é prender o indivíduo que é cercear a sua liberdade se a gente deixa o órgão julgador tomar esse tipo de decisão em relação ao Código Penal como é o caso do aborto como é o caso da homofobia a gente está abrindo mão de todas as nossas liberdades democráticas e da separação dos poderes agora, minha posição pessoal no Congresso Nacional que é onde eu acredito que o debate deva acontecer em relação ao aborto é o contrário em qualquer situação na maior parte de acordo com a legislação que já vigora eu acho que em caso de estupro em caso de risco de vida para a mulher sopesando os preceitos constitucionais o direito à vida de quem já tem uma vida estabelecida é maior do que daquele que ainda tem uma vida em potencial certo no início do ano o presidente Bolsonaro assinou um decreto que facilita a posse de armas eu queria saber sua posição sobre isso e especificamente também sobre a possibilidade de flexibilizar o porte de armas aqui no Brasil eu sou favorável a flexibilizar o porte nos termos do PL 3722 deputado Peninha que é basicamente você comprovar que você sabe atirar que você passou pelo curso você tem completo controle das suas faculdades mentais você tem uma ocupação lícita que você não tem antecedentes criminais acho que dentro desses requisitos não existe razão para você cercear o direito do indivíduo de se defender seja contra criminosos comuns ou seja contra o próprio autoritarismo do Estado uma coisa que marca bastante a história do Brasil foi a época do regime fascista de Getúlio Vargas em que você teve a centralização do poder no governo federal a diminuição do poder das polícias militares das polícias estaduais aliás não só as militares e que você teve justamente a restrição de calibre muitas vezes é utilizado no debate público hoje a restrição de calibre como uma proteção ao indivíduo que é uma proteção para que as pessoas não se matem na rua com armas de alto calibre mas essa restrição na verdade surgiu na ditadura Vargas justamente para impedir que os entes federados pudessem se rebelar contra o governo central caso esse governo central quisesse rasgar a constituição ou ter poderes acima daqueles que ele deveria ter que foi justamente quando a época a polícia militar do estado de São Paulo se rebelou e tinha tanque de guerra tinha aviões você tinha metralhadores você tinha um armamento próprio do exército você tinha na polícia militar do estado de São Paulo que você não pode ter hoje pela legislação que vigora até hoje de Getúlio Vargas então acho que esse direito individual não pode ser restrito nem para o cidadão se proteger e proteger a própria família nem para ele se defender contra o estado caso o estado age de maneira autoritária e falando dessa liberdade individual há também uma grande discussão a respeito da descriminalização do uso de drogas qual que é o seu posicionamento sobre isso? eu sou a favor da descriminalização da maconha eu acho que tem que ser no modelo liberal não pode ser igual no modelo uruguaio que é basicamente você centralizou a produção de maconha no estado o que faz com que simplesmente você pegue todos os efeitos ruins da legalização e abra mão de todos os efeitos positivos porque basicamente o que o Uruguai fez foi abrir uma maconha centralizar a produção no estado monopolizar no estado e fazer com que a concessão para a venda de maconha fosse para estabelecimentos específicos em uma quantia específica não funcionou não está dando certo basicamente o tráfego continuou tendo o mesmo poder de antes só que uma legislação mais frouxa acho que o modelo que a gente poderia copiar é o modelo do colorado em que basicamente você pode plantar na sua casa você pode ter a produção privada você tem diversos ambientes que podem vender e aí você tem a responsabilização de cada indivíduo que ele faz ou deixa de fazer com a droga acho que inclusive a arrecadação de impostos com a regulamentação da droga pode contribuir para a gente fazer e elaborar políticas de combate às drogas de combate ao próprio uso de uma maconha legalizada da mesma maneira que acontece hoje políticas públicas contra o cigarro o cigarro é legal mas ao mesmo tempo existe uma política pública clara no sentido de erradicar o seu consumo eu acho que a mesma coisa poderia ser feita em relação à maconha as outras drogas eu acho que ainda não tem experiências no mundo bem sucedidas o suficiente e eu não acredito que o Brasil deva servir de laboratório para isso mas eu acho que na maconha a gente já tem paralelos suficientes para implementar no Brasil certo o seu colega Fernando Holliday disse numa entrevista à Folha que é um grande equívoco a ideia de filmar professores lembrando que o presidente Bolsonaro divulgou um vídeo sobre isso nesse fim de semana queria saber sua opinião especificamente sobre o projeto do Escola Sem Partido e nesse trecho específico essa questão da filmagem de professores em sala de aula o texto do Escola Sem Partido tem uma posição bastante semelhante se não igual a do nosso vereador o texto que nós sempre defendemos do Escola Sem Partido foi aquele texto que basicamente colava o cartaz em sala de aula para já explicitar os direitos constitucionais infraconstitucionais já existentes na nossa legislação do aluno e do professor o professor já tem acesso a ele a partir do momento que ele passa no concurso público o aluno nunca tem acesso a isso é justamente esse acesso a essa transparência que a gente buscou essa questão da filmagem eu acho que cria um clima de beligerância desnecessário em sala de aula claro se houver um abuso evidentemente o aluno pode buscar se houver dentro da sala de aula fora da sala de aula imagem de câmera ou depoimento de outros alunos que possam corroborar o depoimento dele mas eu não acho que em todo momento em qualquer ocasião sem a permissão do professor isso possa ser feito como já não está previsto no projeto que a gente defende que está em tramitação desde o ano passado que parou na comissão especial certo e como o senhor mesmo colocou o senhor é coordenador da frente parlamentar de livre mercado da câmara eu queria saber como a frente está acompanhando essas questões das intervenções do presidente Bolsonaro na Petrobras com a questão do diesel e também da propaganda do Banco do Brasil que são interferências diretas do executivo nas estatais da sua avaliação e como a frente está acompanhando essa questão discordamos veementemente a gente inclusive postou nota não só na frente parlamentar mas no MBL em relação à atuação do presidente na Petrobras acho que não faz o menor sentido você defender um discurso liberal ao mesmo tempo que você defende uma política de controle de preço ou você é liberal ou você defende controle de preço ou uma coisa ou outra que são coisas diametralmente opostas o presidente da república não tem que interferir na política de preço da Petrobras aliás o presidente da república atende isso falando especificamente não da instituição mas falando especificamente do presidente Jair Bolsonaro tem que parar com essa visão equivocada de que a Petrobras é estratégica de que sem a Petrobras a gente perde a nossa soberania nacional se tem um país que se preocupa com soberania nacional é os países dos Estados Unidos e não existe nenhuma estatal de petróleo para garantir que eles sejam soberanos no seu próprio território e muitas vezes soberanos até sobre territórios estrangeiros nos quais eles não deveriam ser soberanos ou seja não tem necessidade nenhuma da gente ter o controle de uma estatal de petróleo para a gente ser soberano no nosso próprio território isso tem a ver com as nossas forças armadas e não tem absolutamente nada a ver com a produção de óleo e gás então na minha opinião deveria ser privatizado e aberto o mercado não só privatizado mas aberto o mercado completamente para qualquer empresa que deseje implementar políticas públicas políticas públicas não perdão que deseje implementar os seus empreendimentos aqui no Brasil e a mesma coisa serviria para o Banco do Brasil e para a Caixa para mim também não tem a menor necessidade de você ter bancos estatais que hoje como o próprio presidente do Banco do Brasil já disse está em completa desvantagem em relação ao setor privado porque ele não pode demitir os servidores que tem a instabilidade servidores públicos e ele não pode fechar agências que dão prejuízo ou seja por que diabos eu mantenho uma estrutura estatal financiada com dinheiro de pagador de impostos em que eu não posso demitir o cara que não trabalha ou que trabalha mal e que eu não posso fechar agência que não tem viabilidade econômica isso simplesmente não existe é como se tivesse uma loja de roupa e o governo determinasse quem trabalha na minha loja de roupa quando minha loja abre quando minha loja fecha que tipo de roupa eu vendo e para eu continuar vendendo determinada espécie de roupa ainda que essa roupa me dê prejuízo o que não tem o menor sentido especificamente sobre essa questão da propaganda qual foi a repercussão dentro de vocês que pregam aí o livre mercado e claramente é uma intervenção do presidente negativo é o presidente da república usurpando o papel do presidente da estatal o presidente da estatal deve ter autonomia para tomar as decisões nós já não defendemos que seja estatal mas em sendo que ele tem autonomia para tomar as medidas que ele acha necessárias porque ele está no dia a dia da empresa tanto dos clientes como em relação a propaganda e toda assessoria que existe especializada para o banco focar para os clientes do banco o dia a dia do presidente da república não é esse não faz sentido ele interferir por qualquer razão que seja na empresa estatal certo o senhor foi designado como relator da lei geral do licenciamento ambiental eu queria saber se já há um consenso sobre as propostas que o senhor vai apresentar no relatório quando isso deve ser feito e como o senhor responde as críticas de que isso deve facilitar com que ocorram danos ambientais bom vamos lá ainda não existe um consenso em relação ao texto eu ainda estou construindo junto aos líderes partidários e diversas associações da sociedade civil dito isso eu já rebato de pronto as críticas porque não tem como criticar um texto que ainda não existe então todos aqueles que já de start já colocam essa reação de que não mas vai permitir que desmate todas as florestas mate os índios mate os quilombolas destrua o patrimônio histórico o texto não existe como você está criticando um bicho que você nem sabe como é ou seja é simplesmente gente que está criticando por criticar quando na verdade eu estou me reunindo com todos os setores tanto os produtivos como aqueles que defendem o ambientalismo para conseguir um equilíbrio o que é o meu objetivo no relatório do licenciamento ambiental fazer com que o processo não seja burocrático seja simples tenha regras objetivas que não abra margem para que o agente do estado vá lá achacar o agente da iniciativa privada utilizando os prazos e a burocracia ou seja utilizando a dificuldade para vender uma facilidade e que ao mesmo tempo a gente aprimora os mecanismos de fiscalização e controle que hoje não funcionam hoje você simplesmente tem muito fiscal focado em papelada de empreendimento que muitas vezes nunca vai sair do papel e pouco fiscal na rua fazendo o pós-licenciamento que é a parte mais importante da fiscalização fiscalizar aquilo que já está em curso o empreendimento que já está funcionando não tem gente para isso simplesmente porque tem muita gente preocupada com papel o que eu quero é que os fiscais tenham mais liberdade tenham critérios mais objetivos porque eles também não querem ficar atolados em papéis para que eles possam atuar na prática na fiscalização e no controle de empreendimento que já acontece e não naqueles que algum dia eventualmente pode vir a acontecer e para que o empreendedor tenha segurança de que cumprindo o critério X, Y e Z ele consiga ter a sua licença ambiental e ele não tenha mais nenhum tipo de achaque de nenhum órgão interveniente ou de nenhum órgão do estado e que ele saiba exatamente o prazo e o custo daquilo que ele vai fazer para ele ter segurança para investir coisa que não existe hoje hoje além de você não ter prazo você não ter critério objetivo e você não ter os custos específicos desse licençamento ambiental ou de qualquer demanda para mitigar os riscos ambientais ou mesmo do estudo de impacto ambiental ou do relatório de impacto ambiental do EIA-RIMA para saber efetivamente quanto aquilo vai custar tanto do ponto de vista dos estudos para a implementação quanto no pós-licenciamento além de você não ter nada disso ou seja, é péssimo para o setor produtivo você também não tem nenhum mecanismo eficiente de fiscalização e controle ou seja, também não interessa aos ambientalistas todo mundo e isso é consenso entre os deputados de esquerda, de direita os ambientalistas e os que defendem o setor produtivo querem que a gente faça uma lei geral que não existe hoje lei geral de licenciamento ambiental a questão agora é trabalhar em que termos a gente quer essa lei os termos que eu quero são termos objetivos para facilitar a vida do setor produtivo e pouco burocráticos para fiscalizar para facilitar a vida da fiscalização e do controle e dentre esses objetivos já tem algum deles já está pacificado com os líderes e se tem um prazo para que o relatório seja apresentado acho que tem dois pontos cruciais que a maior não posso dizer que há consenso mas que a maior parte dos líderes maioria suficiente para aprovação do projeto concordam um é que os órgãos intervenientes não tem opinião vinculante ou seja o IPHAN o ICMB o diversos outros órgãos que hoje dão uma opinião que é vinculante coisa que não tem paralelo em nenhum outro ordenamento jurídico do mundo deixe de ser vinculante e eles opinem naquilo que é da jurisdição deles mas que a palavra final fique para o órgão licenciador como acontece em todo o país desenvolvido do mundo e em desenvolvimento do mundo como acontece nos países em que o licenciamento ambiental dá certo como planejamento do negócio e como fiscalização e controle esse é um ponto que eu acredito que há relativo consenso o outro ponto é ter prazo isso tanto quem empreende como quem fiscaliza precisa de um prazo estabelecido por lei para poder trabalhar e saber quando precisa entregar aquele relatório e quando precisa negar ou não negar aquele licenciamento porque do ponto de vista do empreendedor ele quer velocidade inclusive para receber um não do órgão licenciador inclusive para falar olha aqui você não vai poder construir uma hidrelétrica porque tem mata atlântica porque tem determinadas aldeias porque tem patrimônio histórico portanto vá fazer hidrelétrica em outro lugar hoje não hoje o que acontece é que fica 20 anos para saber se você pode ou não pode fazer aquela hidrelétrica você atravanca o setor produtivo e você mergulha a fiscalização e o controle em um monte de papel então nesse sentido o prazo que a gente está negociando ainda mais provavelmente vai ficar ali entre 60 e 90 dias para o órgão licenciador conceder ou não a licença é outro ponto de consenso entre os líderes tanto que defende o setor produtivo como que defende o ambientalismo já tem um prazo para o senhor apresentar o relatório eu quero apresentar já na semana que vem mas isso vai depender da construção de consenso entre os líderes mas eu estou trabalhando para já apresentar na semana que vem tá certo só para a gente finalizar eu queria que você falasse quais outras pautas o senhor pretende defender aí no mandato especificamente nesse primeiro ano que a gente não tem abordado no primeiro ano o meu foco tem sido bastante na reforma previdenciária e nessa questão do licenciamento ambiental que eu nem esperava nem esperava relatar foi uma coisa que me pegou de surpresa mas o meu foco mesmo durante o período eleitoral já deixei bastante claro sempre foi a reforma previdenciária que é o principal problema do país acho que preservar o máximo possível do texto enviado pela Secretaria da Previdência é o meu principal objetivo explicar ao máximo a reforma para diminuir o ônus político de todos os parlamentares para votarem favoravelmente essa reforma com segurança e com convicção e sem sofrer nenhum tipo de retaliação nos seus estados tem sido o meu principal objetivo e todas as pautas que sejam favoráveis ao ajuste fiscal que sejam favoráveis a controle de gastos eu tenho puxado a responsabilidade para mim pautas que geralmente são impopulares entre os parlamentares como relatar projetos que aumentam gastos e que sejam de iniciativa do Supremo Tribunal Federal ou da Advocacia Geral da União ou do Ministério Público Federal ou mesmo do Tribunal Superior do Trabalho todos esses projetos nesse sentido eu tenho pego a relatoria nas comissões em que eu faço parte na CCJ na CFT e na CETASP que é de trabalho administração e serviço público e eu tenho buscado conversar com todos esses setores que são corporações muito poderosas e que geralmente pressionam muito o Congresso Nacional para dar o recado de que agora não é o momento de aumentar gasto agora é o momento de conter agora é o momento de cortar e do que eu puder utilizar da minha estrutura de comunicação para mostrar para a sociedade que a gente não pode continuar deixando o nosso orçamento sendo raptado por meia dúzia de corporações eu vou utilizar Certo e essa questão da reforma tributária que repercutiu hoje o Marco Sintra falando de uma nova forma de tributação que poderia ir tributar até as igrejas e o presidente Bolsonaro falando que não vai ter nenhum aumento de imposto como que o senhor está acompanhando essa questão e da reforma tributária que foi proposta pelo Baleia Rossi e do que o governo tem dito qual das duas o senhor é mais favorável acho que essa discussão ainda está muito incipiente tanto porque o texto que vem sendo construído pelo Baleia ainda não está pronto como porque o governo ainda não apresentou nenhum texto então é difícil a gente ter essa discussão com profundidade o texto do Baleia ele vem bastante ao encontro da proposta defendida pelo professor Bernardo Api que defende a criação do IPS Imposto sobre Produtos e Serviços que de certa maneira a gente pode traçar um paralelo com o IVA que já estava no relatório do deputado Raul e na legislatura passada mas que muda na medida em que para o contribuinte ou para o pagador de impostos é um imposto só ou seja, é simplificado você sabe exatamente quanto você paga muda aquela perspectiva que hoje o fisco tem de falar para o contribuinte olha, se vira descobre aí quando você tem que me pagar e depois se você me pagar errado eu vou te cobrar a multa muda essa perspectiva para o fisco passar a atuar da seguinte maneira olha, é isso aqui que você precisa me pagar nesses termos nessa estrutura me pagou tudo bem não me pagou vai pagar a multa que já está prevista em lei previsibilidade e segurança jurídica eu acho que nesse sentido a proposta é positiva por outro lado você tem também da perspectiva do Estado ou seja, de quem recebe o imposto do município do ente federado do município do Estado da União esses impostos se não me engano na proposta do AP não sei como isso foi traduzido ou como vai ser traduzido no relatório do deputado Baleia da perspectiva do Estado são seis impostos diferentes em que eles podem determinar a alíquota desde que seja uniforme para todos os produtos e serviços de acordo com o Estado com o município e com as decisões tomadas na União no caso por nosso Congresso Nacional isso também acho que é uma solução inteligente para o conflito que tem entre os Estados sempre que tem uma discussão de reforma tributária nunca vai para frente porque nenhum Estado quer perder a arrecadação tendo essa fase de transição que se não me engano na proposta do AP é de 50 anos ou seja, dá uma margem muito grande para a adaptação dos Estados e ninguém perde receita no curto e médio prazo isso faz com que isso facilite o debate para a reforma previdenciária mas escolher entre um texto que ainda não existe do governo para um texto que ainda está em construção que é o do Baleia Rossi baseado na proposta do AP é difícil porque o debate ainda está muito dissipiente tá certo obrigada pela entrevista deputado esse foi o Poder 360 entrevista até a próxima